Aplausos 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 A banda está despierta Vamos campeão, nos passas a trinchar A gente sigue, a buena se la paga Vamos campeão, nos passas a trinchar Nós somos amados como esse independente Eu sou assim, a nível eu não quero Vamos plantar a todos os votos Eu te quero, líderes Eu te sigo, eu sou minha vida Eu te sigo, eu sou minha vida Vamos campeão, vamos a ganhar A banda está despierta Vamos campeão, nos passas a trinchar A gente sigue, a buena se la paga Vamos campeão, nos passas a trinchar Nós somos amados como esse independente Eu sou assim, a nível eu não quero Vamos matar a todos os votos Eu te quero, líderes Eu te sigo, eu sou minha vida Sempre te vou alentar Só o mais grande de Argentina Vais a onde vais Deja fechar a que te alentas Vamos campeão, vamos campeão Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo O que será? O que será? 8 goles no partido. Nada? No? Nada? No,ña,ña,ña,ña O que será? No? No,ña,ña,ña,ña O que será? No,ña,ña O que será? No,ña,ña Amém. 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 Amém.